Oração para essa, como pedíamos na oração do dia de hoje. Oração pela intercessão feita pela intercessão do santo, Sebastião. E todos nós que estamos amados, acermos dez tribunas de Jesus Cristo. Deve ser Jesus Cristo que veio para vencer a lei. Bem, como percebemos, contemplados no Evangelho. Não é permitido, segundo os dois dizemos, fazer o que todo mundo vai ser vivo, fazer o que há muitos mandamentos. A extravida de ser não é cumprir mandamentos. Aquilo é dizer é amar. E isso que Jesus permitiu fazer o que há muitos mandamentos. Os discípulos, seus apóstolos, disseram que, segundo a lei, não era permitido. Quando tem fome, quando há a ser um peito, quando há a ser um peito, quando há a ser um peito, 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 ou só no churro, estarem nem e recubriam para sempre. Além do amor. O amor que há a ser um peito ao amor, sem pensar, serem que o que eu faço, dá para mostrar, o que lindo, o que é sempre. Você vai tocar a missão, você vai soltar, sem dúvida. Então, a polícia não é isso, o cristão, o santos e o joelho que estavam chamados de santos o nome de homem ele estava criado, eu criado esse nome é como fazer o nome dos professores que não tem o que contém é a fala de uma coisa os produtos ao seu é Cristo aquele que nos ensinou a quem a amar a fazer o crente a agitar a criar a calibridade a amizade entre todos nós e aqueles que também vão estar amados que também vão agora Jesus devem nos ensinar e eu que aprendeu o santos e o Sebastião em primeiro lugar defender Jesus qualquer como é que o Sérgio Jesus que tem justamente atrasar a liberdade a todos nós e a caixa amada os filhos e filhos de Deus adquirem a liberdade quando amam porque quando amam quando amamos nos tornamos livros de filhos e filhos filhos e filhas de Deus e nos ajudam a fortaleza com essa coragem para que salvamos a amada para que salvamos a amada para que salvamos nossa fé em Cristo nos tornamos a Deus no amor e nos tornamos que não tenhamos limites para poder amar aos homens aos filhos e ao Senhor para que salvamos nossa vida no dia a dia para que o amor um perdão a compreensão a alegria a paciência e ao Senhor e ao Senhor nos tornamos que o Senhor abençoe com a força do Espírito para que sempre consagre o salário e atendem a vida nos tornamos necessários com o Senhor e com o Senhor com o Senhor e com o Senhor e com o Senhor Amém vejam vejam